Música Uma vida de entrega Para o peito e o alcançar Como vai ter sido a vida em toda situação Eu exulto o corpo, o ex-cretional E venciam as vontades De meu coração Vem, vem, vem Vem logo quem me leva a ser um vencedor Alcançar o peito do Senhor que recebou Vontar a reivindor Amante e dor A coroa da justiça Reveba estar Nove anos para a vida para quebrar A vida de meu Senhor A vida de meu Senhor Música 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 E não me impulsiu as honrares de meu coração Em meu viver Tenho algo que me leva a ser um vencedor Alcançado para mim que o Senhor me levou Não pararei de correr A dor de dor A coroa da justiça deseja estar Não tem esperança para me amar A vida de Deus Senhor Combate e quero combater A carreira de antecomletar Até guardar Esse será o que está de pé Em meu viver Tenho algo que me leva a ser um vencedor Alcançado para mim que o Senhor me levou Não pararei de correr A dor de dor A coroa da justiça deseja estar Não tem esperança para te amar A vida de Deus Senhor A vida de Deus Senhor E o que está de pé Música Algo que me leva a ser um vencedor Alcançar o prêmio que o Senhor me reservou Não pararei de correr Avante o povo A coroa da justiça reservada está Não apenas para mim, mas para quem amar A vida de meu Senhor A vida de meu Senhor Música Alcançar o prêmio que o Senhor Música Alcançar o prêmio que o Senhor Vem me levar a ser um vencedor Alcançar o prêmio que o Senhor me reservou Não pararei de correr Avante o povo A coroa da justiça reservada está Não apenas para mim, mas para quem amar A vida de meu Senhor A vida de meu Senhor A vida de meu Senhor Não pararei de correr Avante o povo A coroa da justiça reservada está Não apenas para mim, mas para quem amar A vida de meu Senhor Bom combate Bom combate Quero combate A vida de meu Senhor 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 A vida de meu Senhor